Acharam Que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver, por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda Se não embaça, vira, desanda Vejo vários irmãos tomando baque O barato é feio, bem pior que o crack Que aca todo dia, cabo branco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas um pilantra foi sentenciado Sua pena morrer esfaqueado Aqui é foda, não tem comédia O clima é de tensão Maldade, inveja, a destruição Mora nesse lugar E mesmo assim não deixei me levar Subi e chegar Na humildade, pá Faço o contrário Caro pode te custar Obrigado Deus Por me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Firmãos de atitude, moram comigo Manos de estilo Zé Carneiro, doideira até os ossos Patrão de renome Vários sócios, fascínoras Contaminados pelo ódio Rejeição, abandono É óbvio Estar em cana é embaçado Quem nunca esteve Não tá ligado Uns querem te ajudar Outros te afundar Jogue o dado Em quem confiar Quem é quem? Difícil saber Só mesmo Deus Pra te proteger Fulano, entra aqui Pede licença até pro boi Chega devagar Se vacilar Já foi Maluquinho Primário É cruel Sentirá o gosto amargo do fel As grades Te fazem chorar A saudade na direta Vem te visitar É difícil ter A mente sã Detenção Pior que o Vietnã Um cristão Me ligou Pra me dar uma ideia Disse pra mim Que Jesus tá a minha espera Disse também Pra eu mudar de vida Aí mano Eu não me escondo Atrás da Bíblia Sou quem sou Assim sigo em frente Deus está comigo Não preciso virar crente Nada contra quem é Na fé Mas tem canalha Que se esconde Neto Muitas coisas Aprendi Várias fitas erradas Na prisão Eu vi Injustiças aqui Humilhação ali Cadáveres sangrando Perto de mim Obrigado Meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Cadeia Incômodo do inferno Seja no outono No inverno Sem amnistia Todo dia é foda Cadeia Aí maluco Tô fora Continuar no crime Não tô afim Não quero mais Essa vida pra mim Num pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi O valor da liberdade Na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pra você Tanto faz Escutá-la ou não Qual a diferença Representei Não tive recompensa Se o conselho fosse bom Não se dava Nos pra cego Que piada Ei mano Dê nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Decide aí Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa Para minha velhice Porém preciso de dinheiro Pra fazer investimentos Diadema 2 de 12 de 99 Saudades amigo Dexter Tudo bem? Espero que sim E que esta o encontre Na mais pura paz espiritual E que você esteja firme e forte Olha Por aqui nada anda bem A cada dia que passa As coisas ficam mais difíceis Com a Lasma tudo bem Pois ela ainda é uma criança E não compreende as surpresas da vida Sabe meu amigo É Vou responder essa carta agora Mês de janeiro Ano 2000 Xadrez 509E Saudades mil Alô, alô amiga Como vai você? Senti saudades Resolvi te escrever Espero que esta carta Te encontre Numa legal Com saúde Harmonia E tal Eu tô por aqui Na fé Na paz Na correria Adiantos E mais Quase dois anos Que a gente não se vê Vira e mexe Penso em você Me lembro das festas Que a gente fazia Saia as dez da noite E só voltava no outro dia Que barato Só alegria Lembra? Qualquer lugar a gente ia Sempre fui considerado Você também Lembra da Simone? Da neném? Aquelas minas são problema Zoeira de montão Zoeira a noite inteira Natal de 97 Passei na sua casa Muita treta Vários amigos na parada Sua irmã Estava linda aquele dia Adriana Que gata Ave Maria Foi da hora Natal Cabuloso Daria o que tenho Pra viver tudo de novo Mas aí Me esqueci Perdi tudo Dei tiro no escuro Amigo E perdi tudo Até aquela mina Que dizia me amar Me esqueceu Depois que vim pra cá É foda A vida é assim mesmo Nem tudo é do jeito Do modo que queremos Infelizmente Retroceder Não dá mais Bola pra frente Assim que se faz Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles Eu também Pode acreditar Com este dia Não paro de sonhar Quero ver O morro inteiro Feliz e pá Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Velha camarada Obrigado pela carta Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Eu recebi a carta Que você mandou Fiquei desnorteado Aí Abalou Não acredito Que mataram Seu marido O amarilho Era meu amigo Sempre chegou Comigo Em várias fitas Difícil entender As surpresas da vida Ontem tudo bem Com a família inteira Hoje um a menos Parece brincadeira Meu aliado Respeitado no crime A inveja é uma merda Conheço esse filme Peço a Deus Que vocês estejam bem E que meu tudo esteja em paz Aleluia Amém Aí amiga Hoje eu não tô legal Afetaram O meu lado espiritual Vi o maluquinho Me olhando diferente Com a maldade Nos olhos Entende? A cabreiragem Tomou conta de mim Eu tô esperto Ligeiro Enfim Quero saber o porquê Daquele olhar Eu tô na dele Aí Vou enquadrar O que ele Quiser comigo Eu quero em dobro Tô no veneno Tô disposto Aqui nessa porra É assim O demônio te atenta Planeja seu fim Que Deus me proteja Espero que não seja nada Mas se for Topo qualquer parada Aí amiga Este lugar É o inferno A ideia que você caiu Mais um no quarto interno Viver na paz É o que quero Mas não aquela paz Fria de um cemitério Lâmpada Para os meus pés É a palavra de Deus Senhor Proteja este filho seu Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles Eu também Pode acreditar Com este dia Não paro de sonhar Serei um vencedor Pode apostar E de cigarro em cigarro Lembrança nos olhos embaça A liberdade e dignidade São conquistadas na marra E a saudade invade Na velocidade Do tempo que passa E aí Pode crer Um dia vou estar com você Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero me ver De cabeça erguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Amiga Estou com saudade Não sair É arriscado demais A pedra tá em alta Derrubou a paz Noias nas esquinas Provocam medo No nosso tempo Não era desse jeito Aí amiga Filme triste de ver Violência Marca registrada O que fazer No escadão Se escuta Vários tiros E logo em seguida Mãe que chora Por seu filho Roberto Que Deus o tenha Mano Quem me contou a fita Foi o Luciano Ele também tá por aqui Me disse que na vila Agora tá assim Quem sabe quando eu sair Tudo já esteja bem melhor por aí Quem sabe os irmãos Um dia compreendam Que o crime As drogas Não passam de doenças É só cadeia Velório Destruição Tristezas em família Só decepção É necessário corrigir a postura Amor Justiça É a cura Bem Acho que já falei demais Na próxima Te escrevo mais Amiga minha Lembranças a todos Fiquei na fé Tô orando por todos Vê se não demora Pra me responder Tô com saudades de você Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça em vida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça em vida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Aê Tô sediando violento Verendo 100% Mas aê Tô firmão Tô na correria Tô na paz Moro amiga Aê Aê Lhe dá um beijo na Lais Fica na fé O Amarildo tá firmão Aê Dona Maria O Roberto também Tá sentado à direita de Deus Tá ligado Fica na fé Tia Se precisar Escreve aqui A gente tá lá do mundo Moro? Mas sempre tem uma voz ativa aí fora E pá É só acreditar Deus é mais Eu tô voltando Tô na paz Aê Logo mais gente sim Gente sim No mundo não Logo saio daqui E vou voltar a sorrir Tristezas ficam pra trás Angústia e dor nunca mais Já é de madrugada Não consigo dormir A insônia incomoda Me faz refletir No rádio toca um som Que lembra minha infância Pobre Simples Cheia de esperança Não deu pra ser o que a coroa esperava O que ela sonhava pra mim Não me fascinava Duzentos reais por mês É complicado Estudar Ter família Não Tá tudo errado Adiantar um lado É ter muito mais Quem sabe até um Fusca Pra um rolê Na paz Mas Sem se achar Na moral Devagar Ao som de Asley Brothers Dá até pra sonhar Imagina só Que cabuloso Que tretas Perversas Apagando um pau Pra minha fogueta Não deu A situação não me deixou Não me conformei Agora que estou Iludido Mal pago Todo endividado O mês terminou E nem paguei o advogado Já tô angustiado Preciso sair Só sobrevive Quem tá nos corre Né não? E sai Domingo tá chegando Minha mulher vem me ver Saudade é mato Faz malandro sofrer Guerreira de responsa Nunca fiquei na mão E só de detenção São dois anos, irmão Ela pode atrasar Mas falhar isso não Mó valor Mó consideração Então Se Deus quiser Logo eu saio daqui Minha alegria vai ser ver Minha mulher sorrir Logo eu saio daqui E vou voltar a sorrir Tristezas ficam pra trás Angustia e dor Nunca mais Aqui nesse lugar Só neurose aliado De lá do outro lado Me mandaram um recado Aí a vida pra ele não voltar mais pro morro Se voltar vai embaçar Pede pato é mato Querendo me atrasar Vermes imundos Querem ver o meu fim Mas Deus é maior Tá olhando por mim É assim Enfim Tintim por tintim Mas se quiser me testar Pode vir Pode vir A guerra existe sim O medo não Quem nasceu pra semente Não fui eu Não é não Sou apenas um qualquer Que no crime não deu sorte Me lembro com detalhes Da polícia Me dando um bote Realidade Lua Crua A cena foi de filme Doido no meio da rua Vai ladrão Caralho Deita no chão Não deu nem pro pinote Ficou louco irmão Que sufoco aí Mó desespero Os abutres Queriam que eu desse o parceiro Que é isso senhor Eu não tenho parceiro Hoje em dia A confiança Se chama dinheiro Tem até uns mano aí Firmeza total Mas uma pá de zoião Só maquina o mal Não tô podendo me intrudar Com traidor Sou sozinho né chefe Traição Pelo amor A mente instruída É aquilo Te coloca em vantagem Com classe Estilo veja bem Maluco só Ó que bem ó Eu cagoetando Meu mano Vê só Nunca ladrão Isso não Sei de cor Da malandragem Só quero o melhor Logo saio daqui Se Deus quiser E vou voltar a sorrir Tristezas ficam pra trás Angústia e dor nunca mais Angústia e dor nunca mais Nossa amanheceu irmão Nem percebi A noite foi nessa E eu nem dormi Aí vou levantar Vai sair no peão Chega de pensar Sai pra lá depressão Uma ducha, um café Um pão com manteiga Uma oração Que Deus me proteja O lugar é tenebroso Se rende a maldade O amor nunca está No coração dos covarde Te olha nos olhos Pra provar lealdade Mas até o demônio Respeita a cruz Pra quem não sabe Tem fulanos Que falam Uma pá de mim Que sou metido Arrogante Coisas assim Falam do meu relógio Da minha corrente Que meu bolso é um cofre Que vivo contente Não sei onde Nem mesmo porquê Mas se assim Eles pensam Então fazer o que? Sou e serei Eu mesmo até morrer Um relógio Um cordão Não me faz mais que você Aqui ladrão Você vale o que tem Se não tem Trutão Você não é ninguém Deixa quieto Vou descer pro campo Bater uma bola Essas horas Mó adiando Bom dia, bom dia Firmeza irmão Descer lá no campo Pra bater uma bola lá e tal Desculpa aí Trutão Desculpa aí mano Não tá sem atenção Presta mais atenção Presta mais atenção Aí Arrança O irmão Então Tava descendo Tava esbarrando É rapaz O barato É Cadê o barato É Obrigado que o bagulho é cadê Mas é É É É Arrogante 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 Nas escadas Um verme cruzou meu caminho Ele tava com dois manos Eu tava sozinho Era difícil Eu andar com alguém Amigo na prisão Contei um em cem Meu sonho de sair Bandido Acaba aqui Eu só queria ter visto Minha mulher sorrir Mas o irmão sem perdão Morto nessa guerra Vixe Trutão Barata é louco Meu Mida e dia Mida e ano É nóis vagabundo Mas aí Não tem mais nada Pra beber não Pega as taças Eu sirvo o vinho Senta aí Deixa o som no pianinho Dá uma olhada Nisso tudo aqui de cima Puxa Prende Solta Sente o clima Temos de sobra O que não tem no Morumbi Calor humano Eu gosto disso aqui Nossa infância foi da hora Ó neto Eu lembro bem Quem viveu Viveu Sabe muito bem Mó saudade do neném Do Jeva Do Tato Da Sony Ao Zezinho Da Preta O Tato Nos becos e vielas Era aquilo Mó correria Vários pivetes Brincando todo dia Pula a cela Polícia E ladrão Rouba a bandeira Bolinha Pião Nos dias de feira Então Só alegria Pra comer pastel Até carreto Eu fazia Na sede Tinha uns bailes No samba de mesa Eu era pivetão Mas já colava com as princesas Na quadra lá de cima Já joguei muito futebol Nossa Que calor O destaque era o sol Minha mãe ficava louca Trava até uma só Eu deixava de almoçar Pra ficar batendo bola É Vai vendo só Ser criança é ser feliz Eu sinto mó saudade De umas fitas que eu já fiz Relembrar é viver Esquecer é morrer Relembrar é viver Esquecer é morrer Tá vendo a creche Aí do lado Oito anos atrás Foi a promessa de um deputado Demorou mas chegou Tá ligado Entregaram as chaves O ano passado Sou sarcástico Dá vontade de rir É muita podridão Irmão Diz aí Eles promovem O amargo da miséria O fiel Minha bronca desses putos Vai além do papel É afroex Você vê como é Essas fitas é aquilo Mas a gente tá de pé Firmão na fé Mostrando como é Na disposição Pro que der e vier É nóis Vagabundo Pode apostar Olhar daqui de cima Me faz recordar Nascemos em sete e três A mesma geração Depois futimos junto A era função Celebra Então Eu fazia vários planos Ser jogador E se fã jogar no Santos Infelizmente O destino não quis Mesmo com os percalços Me sinto feliz Encontrei a mulher Digna do meu amor Tenho três filhos lindos E dou maior valor Era eu Você O pé de Oscar Botando pânico na área Nascer, crescer, viver e morrer Nascer, crescer, viver e morrer O tempo passa e a gente nem vê Ontem um pivetinho fazendo travessura Sem cansar Corria Descalço pela rua A gente só pensava em comer doce e zoar São os momentos bons que a vida nos dá Nossa goma era humilde Igual a família Três cômodos Mal acabado Os dias eu venaria em minha mente Ficou eternizada as lembranças Meus pais Curtiam o trio Esperança na vitrola Rolava muito som black Timaya Cassiano Entre outros flashback O calor que esprogrediu Ó Nos tempos pra cá Hoje tem saneamento Praça pra brincar No nosso tempo Lazer Os campinhos de terra Solta a pipa Carrinho de rolemã E pega, pega Faz maior cara Mas sinto maior saudade Porque hoje a pivetada É rodeada de maldade O progresso trouxe guerra E muita ambição Vários lutas de infância Viraram ladrão Ainda bem que tamo vivo Pra poder contar Porque os tempos bons Sempre é bom relembrar Ele lembraram de mim Mimitinha zo Mimitinha zo Mimitinha zo Coração e palavra de mãe é profecia, mãe é mau vagabundo, leva a mal não a tudo. Marco, para com essa vida meu filho, por favor, para de sair a noite, fica em casa, sossega um pouco menino. Se eu tivesse escutado minha mãe, ó. Véspera de Natal e nós aqui, sete mil manos sem motivo pra rir, já é quase meia noite esse horário é cruel, queria poder conversar com Noel, ia fazer um pedido assim, ei velhinho traz a liberdade pra mim, não foi possível, nem ele me atende, nem sequer veio aqui pra poder ver a gente, sair não dá, vou dormir se pá, a jegue é o melhor lugar pra pensar, meu pensamento viaja no tempo, lembro de umas fitas e até me arrependo, fazer o que se assim tava escrito, a profecia cumpriu 2002, depois de Cristo, 28 de janeiro de 98, vou passar batido, não, espera um pouco, o posto tá vazio, é só dar o bote, é entrar, enquadrar, trazer o malote, ali tem grana de sobra, Dom, dá pra repor o que foi gasto no Réveillon, o restante é só investir, demorou Marquinho, pode crer, vamo aí, tô ligeiro e atento, quando ele vacilar, é nessa que eu entro, já na intenção, fui colando do lado, frentista ignora de chapéu atolado, tô tranquilo, sem grilo, na pura calma, sem medo, remorso, sem trauma, vai o que, gasolina ou álcool? Quieto, é assalto, nada pessoal, tiozinho, eu lamento, na moral, na moral, vamo pra dentro, cê vai me dar todo o dinheiro, fêmeza, anda, não embaça, põe tudo na mesa, 2, 1, 0, o tempo acabou, ganância não viro, o que ficar ficou, aí tiozinho, põe tudo no pacote, vai logo, peguei a boa, ganhei na loto, mesmo sozinho, cumpri a missão, pipoca é pipoca, né, ladrão é ladrão, tiozinho, senta aí, não vai sair daqui, fica no sossego, espere eu sair, de canto, filmei o movimento lá fora, tudo normal, essa é a hora, tô saindo, pela ordem, na lateral da perna, muqueei minha 9, chave no contato, já tô de saída, sinto ao mesmo tempo, uma brisa esquisita, um vento forte, bateu no meu rosto, me arrepiei, dos pés ao pescoço, dirijo devagar, mas preciso correr, embaça geral, se zé povinho me vê, cagueta grandão, cipã até me mata, só pra ser herói, salvador da pátria, bem no sapatinho, peguei a estrada, uma da manhã, já é madrugada, minha irmã sem saber, deve tá me esperando, Itapeva, Minas Gerais, tô chegando, passo a milhão, atravesso o Bragança, esquecido de dado, quem espera o câncer, de saveiro 97 CLI, carro de fuga, melhor que a Paraty, olho pro banco, a minha direita, vejo a 9, o dinheiro e penso, é muita treta, as armas tem um certo poder, faz você pensar, que é o foda sem ser, hoje sei muito bem a real intenção, seja bem-vindo a casa de detenção. Em algum lugar de São Paulo. Puta, mano, olha aí, a galera ainda tá milha, mano, vixi, vamos pro dia, aquela porra lá, entra, chega, chegando, mas tá tudo pro ar, mano, porque eu andei com porra nenhuma mesmo, aí, fazia cenário louco, é nóis, é nóis da fita. O ambiente tá calmo, o movimento tranquilo, chegou a hora, mano, os dedos no gatilho, eu tomo a portaria, vocês enquadram os bico, se mão branca piscar é aquilo, não tô de brincadeira, e vim pra buscar, quero esse malote, e vou levar, custe o que custar, ninguém vai me parar, que Deus me abençoe e me ajude a voltar. Reinaldo, voz ativa na quebrada, respeitado, bem quisto pela rapaziada, um cara justo em qualquer situação, lado a lado, parceiro sangue bom, há quatro meses saiu da detenção, reincidente, o 5-7 bom ladrão. De ponta a ponta, foram cinco anos, mó saudade da família, dos manos, saiu dizendo que pra lá não volta mais, vai ficar de boa, vai ficar na paz. Alguns comparsas, fazem convites, mas ele, na fé, não se empolga, resiste, não quer se envolver, prefere esquecer, o tempo na prisão, só lhe fez sofrer, conhece bem a real do lugar, ser preso novamente seria como se matar, o tempo passa e a melhora não vem, nada de novo, nada anda bem. Quando criança, ele era a esperança, mas lideram a favela com medança, entre becos e vielas era aquilo, drogas, pretas, calibres, tiros, Essas paradas é um convite ao prazer, aí, quem pode mais chorar menos, pode crer. Por pouco tempo você tem o que quer, carros de luxo, dinheiro, mulher, na maioria das vezes é assim, você mesmo planeja seu fim, mas isso sem saber, sem perceber. No Brasil a TV que educa você, o cara certo, no lugar errado, O problema não é ser favelado, não, o problema é não ter orgulho, não ser incentivado, não ter estudo, tudo isto pra favela é negado, a intenção é que o povo seja limitado, barato é louco, o processo é lento, questão de tempo, ir pro arrebento, sem um trampo, sem dinheiro, A necessidade lado a lado o tempo inteiro, ex-presidiário não inspira confiança, todos querem tê-lo à distância, só a família é quem chega passo a passo, mas o dinheiro da coroa tá escasso, manter a calma, ele tenta diante do problema, ele peça, ela já me criou, chegou a minha vez, quero retribuir o que ela já fez, amanhã vou até o bar do dito, espero conseguir aquele bico, Vai, 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 vai mano, qual a sala do gerente? Pode deixar comigo que eu vou catar, aí, você é o gerente, sua família tá sequestrada, eu tô no maior mau humor, você vai abrir o cofre, vai abrir! Pode ficar calmo, eu vou pegar a chave dentro da casa, Então abre, abre, não, não quero calmar, abre, vai, 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 os palotes demorou mano, Eu vou pegar a chave, muita calma, vai, mano, vamos abrir o cofre, Os palotes demorou mano, abre o cofre, os palotes demorou mano, Abre, 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 então vai, abre o cofre, abre o cofre, abre o cofre. Me sinto angustiado, que porra é essa? Rezo um pai nosso, peço proteção, peço a Deus que alguém me estenda a mão. Minha mãe me deseja sorte, em pensamentos deseja que eu volte. Meu filho, vai com Deus, Deus te acompanha, vê se não demora, eu tô te esperando. Na rua do bar posso ganhar, vários carros estacionados lá, Intuição é foda, quem é, tem instinto, hoje é segundo, e do mês, dia cinco, Me aproximando, começo a entender, alguma coisa tá pra acontecer. Quatro homens conhecidos na mesa, um dos manos me oferece cerveja, Como não bebo, a breja não quis, mas o mano levanta-me, abraça e diz. Aí Reinaldo, eu te conheço bem, catador aqui na área, igual não tem. No nosso time tá faltando um irmão, a fita é dada, ladrão, vamos a mão. Digo que não, me esquivo, nem pensar em voltar pro distrito. Neste momento, preciso ser forte, aí maluco, eu não vou, mas boa sorte. Volto atenção pro dono do bar, falou de dor e aquela vaga vai me arrumar. Aí Reinaldo, tá brabo irmão, o movimento tá embaçado, tô no maior sufoco, Ultimamente tô vivendo só de fé, você entende, velho, firmeza total, aí, fica na fé. Sinto na veia, meu sangue ferver, o que faço, fazer o quê? Na garganta, um nó, o corpo treme, aqui é o crime, e não o creme. Lá na goma, tá tudo esquisito, pagar as contas, comer, é preciso, o que me resta. Não tô querendo, mas não tô podendo, ficar sofrendo, talvez eu vá e consiga voltar. Cadeia novamente aí, nem pensar. Cadeia novamente. Estamos sobre o voo de São Paulo ao vivo do helicóptero Águia de Prata, onde damos conta de um assalto em que cinco indivíduos, fortemente armados em uma cena cinematográfica, invadem o centro operacional de uma multinacional situada na Avenida do Estado. Os indivíduos, muito bem trajados, subtraíram do posto bancário da empresa uma quantia ainda não revelada. Na saída do recinto, os assaltantes depararam-se com uma viatura da Polícia Civil, onde ocorreu uma troca de tiros. Em meio ao tiroteio, dois foram baleados e não resistiram aos ferimentos vindo a falecer no local. São eles, Reinaldo da Silva e Amarildo Ferreira. Os outros três empreenderam fuga e, no bloqueio oficial, depois de uma forte resistência, foram presos. São eles, Marcos Fernandes, André Carrascoza e Cristian de Souza Augusto. Os malotes com o dinheiro não foram encontrados e os indivíduos foram iniciados nos artigos 157, inciso 2 e também no artigo 288, que é a formação de quadrilha. ao vivo, e do helicóptero Águia de Prata, informou Cláudio Azevedo. Olha o carteiro. Obrigada, viu? Vai com Deus. Nossa, carta do Dexter. Como será que ele tá, hein? Salve, salve, amiga, tudo bem com você? Faço votos que sim, Deus é mais, é poder. Por aqui, comigo, tudo a pampa, normal. Ah, antes que eu esqueça, é, Feliz Natal. É, amigo, fim do ano chegou, sonhei com a liberdade, mas pra mim não cantou. Tá firmão, na fé, 2002 é o ano, pode pôr a champanhe pra gelar que eu tô voltando. Logo, logo, me jogo daqui, minha cota já tirei, hora de sair. Aí, nesse veneno, já são quase quatro anos, a mesma rotina, nunca muda os planos. Física, campo, visita, jogo, ripa atrás de ripa, o juiz deu o dobro. A morte nos visita quase todo dia, leva um, leva dois, sem pagar simpatia. Nesses momentos, a tristeza me enquadra, rouba minha fé, me faz pensar de madrugada. Noite adentro, em meio aos pensamentos, me lembro de Timaya, cantando lamentos. A canção é eficaz em me dizer, que a qualquer momento, qualquer um pode perder. Seja o filho, o pai, a pessoa amada, às vezes me sinto como se fosse um nada. O sofrimento te ensina a pensar, você aprende muito, aprende a respeitar. O idoso, o amor, o valor do sofredor, o céu, o mar, as amizades, a flor. A lei da natureza é infalível, amiga, hoje eu respeito muito mais a vida. Olha quanto tempo faz, tempo eu já perdi demais, minha amiga um salve até mais. A saudade traz em mim, sonhos de uma vida em fim, espero um dia te encontrar em paz. Aí amiga, realizei um sonho, hoje posso dizer, realizei meu sonho. Você tem parte nisso, sempre me incentivou, obrigado Egle, sem palavras trincou. Mesmo aqui, na prisão, jamais desisti, sempre acreditei que iria conseguir. O grupo tá firmão, né? Pra quem não apostou, pra ver e crer que o senhor é meu pastor. No ano de 2000, foi aquilo, vê bem. Deu 509, até na Febem. Na simplicidade, eu digo, é desse jeito. Primeiro mandamento, conquistar o respeito. Na cidade maravilhosa, foi da hora. O 509, entra pra história. Prêmio UTUS, revelação do ano. O Carandiru, mais uma vez chegou chegando. Melhor clipe, só os fortes. Várias entrevistas, vários shows, matérias em revistas. Palestras em escolas e até em faculdade. Portas se abrindo, em alta rotatividade. Graças a Deus, a firma cresceu. Emprego aos parceiros, trampo honesto, entendeu? Eu, é, onze amigos longe do crime. Esse é o sucesso, o Oscar do filme. Câmera, luz, ação, lição de vida. Eu e minha banca, seguindo nossa trilha. O sistema tem que ver, respeitar e entender. Que até no lixão, uma flor pode nascer. A lei da natureza é infalível, amiga. Hoje, eu respeito muito mais a vida. Olha quanto tempo faz. Vem, eu já perdi demais. Minha amiga, um salve até mais. Amiga, lembra aquele dia em Diadema? Foi bem louco, fizemos a cena. Foi na loja do Claudinho, maior recepção. O mano é um dos nossos, fala aí, né não? É, tudo nosso, todo mundo contente. Firmeza, Nelsinho, valeu pela corrente. Aí, diz pro Igor que eu tô com saudade. Pivete de instinto, de personalidade. A Lais lhe impressionou, cresceu, dá uma gata. Do castelo, a princesa, a modelo, dá capa. E a Simone, amiga. É, quem diria? Agora é mãe, tá na maior alegria. É, é preciso ter fé e esperança. Simone, é nós, em qualquer circunstância. Dias atrás, eu passei no casão. Presenciei as sequelas da fita do escadão. O Gilmar tava lá, deprimido de cama. Um tiro na espinha, o motivo do drama. Ver sua mãe chorando, amiga. Doeu na alma, favela. Reduto de dores e traumas. Entender o ser humano é difícil. No coração do homem, maldade é vício. Mas, se todos derem as mãos, quem sacará as armas? Bob Marley, valeu. Sem palavras, bem, amiga. Vou ficar por aqui. Aí, vê se me escreve. Firmão, não vai sumir. Que Deus a abençoe e sempre fica na paz. A gente se encontra no mundão logo mais. Pois a lei da natureza é infalível. Amiga, longe. Compreendo bem, melhora a vida. Olha quanto tempo faz. Vida eu já perdi demais. Minha amiga, um salve até mais. A saudade traz em mim. Sonhos de uma vida em mim. Espero um dia te encontrar em paz. Poxa, meu amigo. Nossa, saudade de você também, ó. Depois de 558 dias, Poxa, quem não quiser nos ouvir. Feche os olhos, quem não quiser nos ver. Apesar dos desacertos, tamo firmão. Sem abaixar a cabeça, sem fraqueza. Sem choradeira, sem ligar pros fracos de espírito. Eu vou vencer, eu vou vencer. Sou guiado por Deus. É desse jeito. Aí Zé povinhada, vê se me erra. Plá, plá, plá. Tá em dungeon? Eu quero é mais. Por muitos adorado, por muitos odiado. Vamos que vamos. Minha maior riqueza é minha família. Eles são minha inspiração pra viver. Amo a black music. Amo a natureza. Acredito que meu Deus é o rei do universo. Mesmo com toda patifaria. Acredito na solução. Tenho fé que meus filhos e neto irão viver num mundo melhor. Cheio de paz, amor, justiça. Ih mano, a Babilônia tá louca. Tem uma pá e não nessa de graça. Chapéu atolado é mato. Mas a única certeza. A única verdade. É seguir os mandamentos que o mestre ensinou. Que é simplesmente amar o próximo. E você, e você, e você, e você, e você. E você, invejoso, verme, meticuloso. Vilão, vacilão, otário mentiroso. Então, ó eu aqui, de novo te perturbando. Pensou que tava fácil, né? Vai pensando. Orei e me fortaleci no desespero. Voltei pra te contrariar, traçoeiro. Dias atrás de mim, cê tava rindo. Mas olha só você, outra vez me ouvindo. Cê não falou que pra mim tava embaçado? Não disse que o 509 tinha acabado? Um leve a mal, ó de que cê se enganou. No desbaratino, cê até vacilou. Falou daquilo que não viu acontecer. Falou demais, não teve proceder. Pegou um jumbo meu pra me mandar, mas não mandou. Tá achando que esqueci? É. Não, senhor. Veja bem, malucão. Não é pelo jumbo. E sim, pela sua atitude vagabundo. Vagabundo não. Vagabundo tem responsa. É. Amigo seu? Não, não. Amigo da onça. Colar com esses tipos assim é o fim. Deus é maior, tá olhando por mim. Mas na verdade é aquilo, né? O cara é recalcado. Queria tá no seu lugar, ser considerado. Que lugar que nada, eu só fiz a minha. Não sou de ficar por aí com picuinha. Ele não, ele não, ele não é um dos meus. Esses pregos assim, eu deixo nas mãos de Deus. O senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O senhor é a minha salvação. O senhor é a minha salvação. Mas o dia que se vai, tranca é sela. Justiça cega, saudades da favela. Olho da ventana, o sol nasceu quadrado. Teve o pesadelo, mas tô acordado. Desgosto pra minha mãe, eu lamento. Eu sou primogênito, no casamento. És um pai nosso para entrar. Ave Maria pra escapar. Todos seus pecados você vai pagar, puxar, tirar. Aqui nesse lugar é a lei. Aqui na terra, discípulos. Aqui te espera, sadistiz. Meu ego, vaidade em excesso. Baladas, dinheiro, shopping, sucesso. Buloba no pulso e várias gatas. Sonzeira e disqueteira no ômega, prata. Sonho de consumo. Sempre quis, é minha cara. Ser feliz, a BMW preta me fascinou. Você pode ter uma, o diabo sofrou. Mundo de ilusão, o castelo caiu. No DVC, o 5-7. Puta, chupada. As vadias, os traíras me deixaram. Nenhuma carta esses anos me mandaram. Hoje enxergo, amigo, é dinheiro no bolso. Não cago em ter ninguém, não dê esse rosto. Fim de tardes, lembranças. O metrô passa, itinerário de abacuara. Portando a cruzeira e levando a esperança. Bateu na mente os tempos de criança. Brincava com os mano de polícia e ladrão. O filme acaba aqui na detenção. Onde o filho chora e a mãe não vê. 509 barra E. Só os fãs sobrevivem. Só os fãs sobrevivem. Só os fãs sobrevivem. Só os fãs sobrevivem. Amanheceu o amém, reprisa a rotina. Bola, quiaca, ódio, faxina. Luz, câmera e ação. Mais um cuzão na muralha com a R na mão. Deixou a mulher pra cuidar de ladrão. Tragando um cigarro, observa a minha reação. O bicho me atenta pra eu pular. Quer arriscar? Plá, plá, plá. Ao ir no futebol, chicote, estrala. Treta de ladrão, pelotão, choque se prepara. Pra embocar, pra controlar. Pra arregaçar, programado pra matar. A bandeira da paz não será estiada. Caiu mais um na dez, várias facadas. O sangue jorra, não é maquiagem. Um prontuário a menos, na contagem. Me esquivo, tô longe dessa trilha. Se não atraso o lado e não crio minha filha. O mano chapô. Ficou louco. Se pá HIV, tuberculoso. Poucos dias ficou pele e osso. Acabou o sofrimento. Tia no pescoço. No pião, trobei o maluco da quebrada. Mano, ligou que a área tá embaçada. Os justiceiros tão matando. Até os olhos do dia. Mas minha fé é a luz que me guia. Judas é mato. Só traição. Nem Cristo escapou da podridão. Sofrimento. Vale da sombra da morte. Nasci pobre. Preto. Pouca sorte. O sol se põe. Escurece lentamente. Sou um herói. Sou sobrevivente. Domingo é visita na ilha. Se Deus quiser vou ver minha filha. Emini, Laura e minha joia rara puxou o pai. Minha cara. Denner, Jaron, Jonathan, Michelli, Robert, Evelyn, Stephanie. A patota de Cosme. Venha me ver. 24 horas. Penso em vocês. Alegria dura pouco. Acabou a visita. Despedida. Lágrimas. Um adeus. A dona Neuza diz. Meu filho, fica com Deus. Corta o coração. Dá mó depressão. Mó neurose. Voltar pro pavilhão. Um cara queria se esconder atrás da Bíblia. A mentira não vira. Não se cria. O crime é podre. Mas não admite falhas. Não somos fãs. A místia caiu. Mó B.O. Dois, um, três e vai dar o ó sem dó. Vai morrer igual a porco. Ladrão na ira. Arranca o pescoço. O sistema não regenera ninguém. E quem mata morre também. Você custa. Três, zero, zero por mês. Hoje o rango veio azedo outra vez. Quem planta vento. Cole tempestade. Se ouvisse a coroa. Não estaria atrás das grades. O juiz bateu o martelo. Quatorze de reclusão. Dentro desse inferno. Só agora sei. O valor da liberdade. Um minuto aqui é igual. Uma eternidade. E a faculdade é mil graus. Um terço se pá. Ganhou a condicional. Só os fortes sobrevivem. O Vietnã pertence a Deus. Meus dias de amanhã. Só o cipão escurece lentamente. Sou um herói. Sou sobrevivente. Caiu mil ao teu lado. E dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás. Os castigos dos índios. Só o mundo 91. Foi em vál. Mais um sobrevivente. 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 Mais um sobrevivente Sei que o mundo foi contra nós Respeito, lealdade em primeiro lugar Minha família vou apresentar De A a Z, Carandiru, SP Banca nervosa, manos de proceder Vamos nessa mano, não me engano Essa é a hora, vamos traçar o plano Liberdade é a meta, vamos vencer Tinga, chega mais, precisamos de você Irmão de fé, assim que é Sempre em Punga, sempre de pé De Pinheiros Mangue, como que é GG Pela horde, assim que tem que ser Tatu, meu aliado, sem palavras Mano lado a lado, em qualquer parada Salve, Maurício MC Guerreiro verdadeiro, exemplo ta aí Maurinho da Pompeia, Marcelo de Menor Malucos de fé, sem dó, sem dó Renato Negão, do Guarujá Disposição 100% Tu é Pimpa, Bifabiano, Juan e Bilica Didio de Lei, da Baixada Santista A banca ta crescendo, ta legal, to gostando Febra que não falta, não me engano De A a Z, só quem é, só quem é, só, só quem é Se você acha que o time acabou Pelo contrário, ele apenas começou Ladrão de expressão, grande satisfação Salve simpatia, pastel meu irmão Verdadeiros líderes, são pessoas simples, comuns Com extraordinária determinação Axé, Camorra, obrigado pela inspiração Familiano, irmão, é nós da fita ladrão TV lá, é nosso Mano Ilha 22 anos, sofrendo na ilha Como o ditado diz, só o forte sobrevive Assim que é, de pé, com fé Paz, para os manos do barraco X de criminoso aí, 404 Salve, salve, Mano Demi Kong, Claudinho, Pebinha, Valdir E ae, primo, não esqueci de você Do pavilhão 8, aliado Nenê, Eliseu, Delbrando, Mister e Betão Truta forte, Robson, Negão Lupa, Marcelo, Marci, Caveira Testar a febre dos malucos é besteira Marcelão, e ae Julião Marquinhos, da Vila Alpina Meu irmão, que Deus os abençoe sempre Meus amigos, se precisarem, contem comigo A banca tá crescendo, tá legal Tô gostando Febre aqui não falta, não me engano Diaz, só quem é? Só quem é? Só quem é? Diaz, só quem é? Só quem é? Só quem é? Aumente o som, vou continuar Tem outros manos que eu vou apresentar A banca é enorme, respeita, não mexe Então irmãos, do pavilhão 7 Bandido se liga e a rima prossegue Com preto, linha de frente Afroex Ratatata De lá e de cá Pepeu Tatu Décio no ar A mão Jean pra firmar Murrá Família sem palavras Do segundo ao quinto andar Imbiga Jardim Olinda Zona Sul Rubinho De Diadema Somou mais um Catraca Manga Dogas do Capão Pugilista Nervoso Nego Abrão Marcelo Boy Guru Zona Norte Toto do Lausanne Forma Banca Forte Sabungo de Campinas É nós na fita Marcelo Boxer Da Bela Vista Quem é? Quem não é cabelo voa Edinho Dino Dentinho Gente boa Léo Bentão André Manos meus Flumeza total Família São Mateus Rui de Osasqui Meu truta de Odé Jardim João 23 Como que é? Bebeto Boneco Campinas Toninho FF Igor e Marcinho Turquinho Carrasco Mano sequestro Liderança de atitude Correm pelo certo De Itaquera Meu mano Bolinha Maluco de extinto Salve Guerrinha Tico Do Promora Que Deus o tenha Daniel Sérgio Boy Entrando em cena Chegando pra somar Pode acreditar Este é o pai de todos Não pode faltar Coloque sua mão sobre nós Ó Deus Proteja sempre Os filhos seus Não nos abandone Abençoe também Deus seja louvado Aleluia Amém A que contém a fina flor Da malandade paulista Paz A todas as cadeias do Brasil Axé Fé E liberdade Palavras chaves Que assim seja Deus o abençoe Pode crer E ai pepá Sempre firme Sempre forte Certo mano Saúde Paz E vitória Ó os manos Birubiru Cidade Ademar Luizinho Boy Aeroporto Zona Sul Ipá Motoca do Grajaú Galdinho do Canindé Supuri do 15 de Novembro Irmãos de Fé Rogério Poeta Neguinho do Milha Lenda do São Jorge E Bahia do Campestre Falou bala mais um O samba não pode parar Certo mano Aí Vinicião Esteja em paz Saúva agradece por tudo maluco Jefferson Amendoim E Piu Diaguema no ar Gera Wellington Juarez E Zé Márcio Pra somar Clemerson Gabiá e Fubá Cê é essa de depois Morou Nenê, Cachaça Marcelo, Mota e Magrão Dede, Guarulhos Vaca, Jonas Baianinho e o São Coco Do Chile Latô do Itain Claudião de Atibaia Velhinho Roberto E Tico do Guacuri Augusto do Parque Santo Antônio Dudu do Peruche Da Bala ADI Zé Menino Bulldog Zoio e Dazinho do Calux Nossa Quebrada Marlon Magro e Cício Macumbeiro Valeu rapaziada Vão Vaz Boda Vaz 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 Amém. 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 Em algum lugar de São Paulo. Amém. 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 Quando criança ele era esperança Mas lideram a favela com medança Entre becos e vielas era aquilo Drogas, tretas, calibres, tiros Essas paradas é um convite ao prazer Quem pode mais chorar menos pode crer Por pouco tempo você tem o que quer Carros de luxo, dinheiro, mulher Na maioria das vezes é assim Você mesmo planeja seu fim Mas isso sem saber, sem perceber No Brasil a TV que educa você Um cara certo no lugar errado O problema não é ser favelado, não O problema é não ter orgulho Não ser incentivado, não ter estudo Tudo isto pra favela é negrado A intenção é que o povo seja limitado O barato é louco e o processo é lento Questão de tempo e pro arrebento Sem um trampo, sem dinheiro A necessidade lado a lado o tempo inteiro Ex-presidiário não inspira confiança Todos querem tê-lo à distância Só a família é quem chega passo a passo Mas o dinheiro da coroa está escasso Manter a calma, ele tenta diante do problema Ele pensa, ela já me criou Chegou a minha vez Quero retribuir o que ela já fez Amanhã vou até o bar do Tito Espero conseguir aquele bico Vai, 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 vai mano Qual a sala do gerente? Pode deixar comigo que eu vou catar Aê, você é o gerente Sua família tá sequestrada Eu tô no maior mau humor Você vai abrir o cofre, vai abrir Pode ficar calmo Eu vou pegar a chave dentro da casa Então abre, abre Não, não quero calmar Abre o cofre Abre o cofre Amanhã chuvosa, o dia começa Me sinto angustiado, que porra é essa? Rezo um pai nosso, peço proteção Peço a Deus que alguém me estenda a mão Minha mãe me deseja sorte Em pensamentos, deseja que eu volte Meu filho, vai com Deus Deus te acompanha Vê se não demora Eu tô te esperando Na rua do bar posso ganhar Vários carros estacionados lá Intuição é foda, quem é tem instinto Hoje é segundo e do mês, dia cinco Me aproximando, começo a entender Alguma coisa tá pra acontecer Quatro homens conhecidos na mesa Um dos manos me oferece cerveja Como não bebo, a breja não quis Mais um mano, levanta-me, abraça e diz Aí Reinaldo, eu te conheço bem Catador aqui na área, igual não tem No nosso time tá faltando um irmão A fita é dada, ladrão, vamos a mão Digo que não Me esquivo Nem pensar em voltar pro distrito Neste momento, preciso ser forte Aí maluco, eu não vou, mas boa sorte Botou atenção pro dono do bar Falou de dor e aquela vaga vai me arrumar Aí Reinaldo, tá brabo, irmão? O movimento tá embaçado Tô no maior sufoco Ultimamente tô vivendo só de fé Você entende, velho Firmeza total, aí Fica na fé Sinto na veia Sinto na veia, meu sangue ferver O que faço? Fazer o quê? Na garganta, um nó, o corpo treme Aqui é o crime E não o creme Lá na goma, tá tudo esquisito Pagar as contas, comer É preciso O que me resta? Não tô querendo Mas não tô podendo Ficar sofrendo Talvez eu vá E consiga voltar Cadeia novamente aí Nem pensar E não tô querendo 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 Estamos sobrevendo São Paulo ao vivo do helicóptero Águia de Prata, onde damos conta de um assalto em que cinco indivíduos, fortemente armados em uma cena cinematográfica, invadem o centro operacional de uma multinacional situada na Avenida do Estado. Os indivíduos, muito bem trajados, subtraíram do posto bancário da empresa uma quantia ainda não revelada. Na saída do recinto, os assaltantes depararam-se com uma viatura da Polícia Civil, onde ocorreu uma troca de tiros. Em meio ao tiroteio, dois foram baleados e não resistiram aos ferimentos, vindo a falecer no local. São eles, Reinaldo da Silva e Amarildo Ferreira. Os outros três empreenderam fuga e, no bloqueio policial, depois de uma forte resistência, foram presos. São eles, Marcos Fernandes, André Carrascoza e Cristian de Souza Augusto. Os malotes com dinheiro não foram encontrados e os indivíduos foram iniciados nos artigos 157, inciso 2, e também no artigo 288, que é a formação de quadrilha ao vivo. E do helicóptero Águia de Prata, informou Cláudio Azevedo. E do helicóptero Águia de Prata.